É pessoal, aqui é a Rojano. Hoje é domingo, dia 22 de outubro de 2023. Nós estamos por cá. Porque quem vive nessa luta aqui, ele não tem tempo para nada não. A dedicação é nossa. Em primeiro lugar a gente tem que ter amor ao que está fazendo. E a pegada é essa. Bora! Perfeito, tá bonito. Bora! Olha o Rojão. Olha o bonito. Olha o bonito. Olha o bonito. Bora! É desse jeito aí. A seca está castigando, mas... Seca aí. Bora! Perfeito, olha o bonito. Olha o bonito. Nós estamos na luta. Olha o bonito, tá perfeito. Bora! Bonito, tá perfeito. Dois tambores lá agora. Bem feito, olha o bonito. Eu vou desenfriar assim, tá vendo? E nós estamos por cá. Yeah! Bonito! Vai, bem feito. Bora! Vai, bonito. Olha, bem feito. Vai! Yeah! Bonito! Olha, bem feito. Vai! Yeah! Olha, bonito. E... É... Tchau.